Mas quais são os tipos de exploração de segurança em comunicação pela internet? Olha, tem falha de segurança nos servidores que hospedam as mensagens, como eu já havia adiantado, ou e-mails, caso você utilize um serviço de e-mail que não tem uma segurança bem implementada, que não tem bons recursos de segurança, seja na parte de comunicação ou na parte de se logar na conta, de proteção da conta que você utiliza para se comunicar, lembrando que já tem uma CyberLive aqui sobre segurança de contas, a falha no aplicativo instalado no aparelho do usuário, ou ele não tem uma boa implementação de segurança, ou então ele tem uma brecha de segurança, uma brecha, uma falha crítica, que permite que um atacante, mesmo remotamente, consiga explorar esse aplicativo e roubar ali, seja as credenciais deste aplicativo de mensagem, deste aplicativo de comunicação online, ou então coletar dados sobre a interação ali com o aplicativo, ou até mesmo as conversas ali. Ou falha no protocolo de comunicação. Isso aqui é mais difícil de se acontecer, mas pode acontecer dele se fazer. Ele pode se passar pelo servidor para você, e para o servidor ele pode se passar por você. É um ataque chamado de man in the middle, homem do meio. Então ele passa a descriptografar essas mensagens, por exemplo, e coletar toda a comunicação que você faz ali, realiza por aquela aplicação. É um ataque mais complexo, é um ataque bem sofisticado, mas isso pode acontecer. Abuso de permissões e acesso a pastas no sistema. Aqui no caso, o atacante vai explorar as permissões do aplicativo de comunicação. E ali ele pode acessar conteúdos privados que você transferiu, e uma vez que dados são transferidos, do seu aparelho, do remetente, seu. Para o destinatário, quando chega no destinatário, o conteúdo é todo descriptografado. Então, esse ataque, ele pode, por exemplo, usar de permissões, explorar as permissões deste aplicativo, para acessar o conteúdo já descriptografado no aparelho do destinatário, ou coletar as informações que você está digitando, por exemplo, antes mesmo de você enviá-las. Porque só é criptografado quando você envia. Mas antes de você enviar, ele pode ter acesso. Ou então, ele pode, no caso, o aplicativo em si, ele pode ser malicioso. Acontece só nos casos em que você utiliza um aplicativo desconhecido, que tem pouco tempo no mercado, que não se provou com o tempo. E aí ele pode ser um aplicativo comprado por uma organização criminosa. E aí, ele passa a coletar dados diretamente no seu aparelho. Isso pode acontecer também. Fale explorando o banco de dados do app. Esse aqui é um ataque que explora também o aplicativo em si. Só que acessando diretamente toda a comunicação que você já fez, o histórico de conversas, arquivos e tudo mais, através da exploração do banco de dados do app. Então, ele vai lá, de certa forma, ele explora o sistema também, ele pode explorar o aplicativo e o sistema, e acessar o banco de dados contendo ali o histórico das suas conversas, enfim, das suas comunicações. Ou então, engenharia social e falha humana. E aqui ele vai explorar você, geralmente o elo mais fraco, né? A tecnologia, existe todos esses vetores de ataque que eu mencionei aqui, que não são fáceis de se burlar, exige então, digamos que, habilidades do atacante. Agora, tem ataques que não exigem habilidade, que são ataques de engenharia social, que explora, no caso, as emoções do indivíduo. E aí, qualquer usuário, que ele não precisa, ele não precisa nem ser um hacker, qualquer usuário, ele não precisa ser nem um especialista, ele pode, então, obter acesso às suas conversas, acessando, por exemplo, a conta deste aplicativo, acessando, então, as suas conversas, através de engenharia social. Convencer você, no caso, a entregar dados para ele, que ele só conseguiria obter, realizando esses ataques aqui em cima, e aí ele pode facilmente ter acesso aí às suas conversas, acessando, por exemplo, a sua conta neste aplicativo. Bom, e aqui tem exemplos reais, que já aconteceram, que acontecem ao longo dos anos. Fala no Facebook Messenger. Alguém utiliza aí o Facebook Messenger? Permitiu ouvir áudio mesmo antes da vítima atender uma ligação. Claro, a vulnerabilidade já foi corrigida, tá? Não se preocupe se você utiliza aí o Facebook Messenger. Mas isso aqui permitiu que um atacante ouvisse o áudio do dispositivo da vítima antes mesmo dela atender uma ligação. É um ataque explorando o protocolo WebRTC, utilizado pelo Facebook Messenger. O atacante começava a capturar ali o áudio antes mesmo da ligação iniciar. Então a pessoa estava ali conversando, mandando informações, e ele conseguia captar ali áudio, conseguia captar o que estava sendo dito ali no microfone, antes mesmo da conversa iniciar. Toda a conversa era enviada para o atacante. O atacante conseguia ouvir a ligação ali no Facebook Messenger. Falha no Telegram permitia acesso às mensagens privadas usando os stickers, as figurinhas do Telegram. Bom, isso já aconteceu em 2021. Aquele lá foi 2020, esse agora é de 2021. A falha também já foi corrigida, tá? Não se preocupe. E o que aconteceu aqui? Os atacantes, eles utilizavam esse sticker para infectar o dispositivo do usuário, para transferência de malwares. E aí com algumas técnicas de invasão, eles utilizam de várias técnicas para inclusive confundir quem está analisando ali o ataque, mas esse aqui envolvia o uso de figurinhas, inclusive podendo coletar ali informações do chat secreto do Telegram. E, se você não sabe, as mensagens no Telegram não são criptografadas de ponta a ponta, ou seja, na verdade ela é criptografada no servidor do Telegram. E o chat secreto é um recurso do Telegram, que o Telegram implementou, que é opcional, que não é ativado por padrão. Mesmo usando esse recurso, com esse ataque, era possível, então, ter acesso às mensagens, mensagens privadas, então. Esses ataques geralmente exploram recursos mal implementados em aplicativos de mensagem. E quanto mais recursos o aplicativo de mensagem oferece, mais vetores de ataque ele terá. Ou seja, quanto mais complexo for, mais vetores de ataque ele terá. Outra aqui, ó. WhatsApp corrige falha que permitia leitura de mensagens privadas, de novo, por invasores. WhatsApp corrigiu uma vulnerabilidade em seu sistema que permitia que invasores tivessem acesso a informações privadas e sensíveis diretamente da memória do aplicativo. como eu disse, acessar lá o banco de dados do app, a partir do envio de uma mensagem, criada especialmente para aproveitar a falha. Então bastava ele enviar uma imagem e ele já conseguia explorar ali uma brecha no WhatsApp para acessar o banco de dados do aplicativo e ter acesso a todos os históricos de mensagens ali do indivíduo. Esse caso aqui foi uma falha de segurança no iPhone e no Mac. E isso aconteceu no dia 26 de outubro de 2023. Isso aqui foi recente, não dá para ver ali, mas... Ó, isso aqui foi no dia 26 de outubro de 2023, no mês passado. E essa falha, ela permitia que senhas e mensagens, e-mails em específico, né? Então acabei trazendo aqui um exemplo de e-mail. Senhas e mensagens por e-mail poderiam ser acessados através de uma exploração utilizando ali o Safari, né? Então ele conseguia abrir esse conteúdo no Safari, no navegador, e ter acesso às senhas e mensagens ali do e-mail explorando essa brecha no Safari, em específico no WebKit, uma tecnologia que a Apple utiliza no seu navegador. Então, ou seja, é uma falha que só pode ser explorada em iPhones e Macs exclusiva da Apple. Então, quem não utiliza iPhone e quem não utiliza Mac OS está livre disso. Eu não sei se isso já foi corrigido, deve ter sido corrigido já, tá? E a falha, ela explorava especificamente esses processadores aqui, ó. Eu deixei uma tabela. Ou seja, todos os dispositivos que têm estes processadores aqui, ou seja, iPad Pro 11, iPhone 11, iPhone 12, iPad Pro 12, quinta geração, e iPhone 13 e MacBook Air, MacBook Pro, MacBook Pro, blá, 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 de 2020, 2021, 2022, estavam tendo essa falha aí explorada para expor senhas e mensagens de e-mail. De novo, apenas em iPhone e Macs, acredito eu que já tenha sido corrigido, ou se não, a Apple deve estar correndo aí para corrigir essa coisa. Até porque não é uma falha fácil de ser corrigida, porque o atacante explora uma vulnerabilidade no processador, e através de uma falha no Safari, ele conseguia então obter acesso às senhas e mensagens de e-mail.